Música Olha, acho que em 1980, eu não me lembro bem, ou 90, ou foi em 85, isso não interessa O que interessa é que eles continuem fazendo sucesso até hoje Que é de uma palavra, não São Paulo não dá samba, não São Paulo dá samba, sempre deu, sempre deu É um jeito de falar, porque eles chegaram e provaram, criaram um samba fantástico Foi isso que começaram, raça negra, vai lá Raça negra no clube do rádio Pode começar Aí ó Cheia de manias, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Vem cantar comigo, vem Então Me ajude a segurar, essa bala quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa bala quer gostar de você E aí Estou na tua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Então me ajude a segurar, essa bala quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa bala quer gostar de você Sim Tô na tua casa, eu engan eins E aí E aí E aí Vamos dar ao vivo aqui, moçada Se não é defeito, é porque tá ao vivo Que no CD sai tudo mais fácil né Radito É perfeitinho, é perfeitinho. Tom Radito, e eu preciso falar, ô, mas você sabe que eu sou Dom Sapucá, empresário paraguaio. Sim, o que você trouxe hoje? Quem quiser contratar a raça negra tem que ligar pra mim, tá? Sim, sim. Quem quiser contratar também do músico, me liga pra mim, sim. Falando de tirar roupa, qual que é a música que você mais gosta? Agora tu pode tirar. Do raça. Do raça negra? É. Ah, tem várias, mas eu gosto do... É tarde demais, é uma música que eu gosto muito. Qual? É tarde demais. Tô canta um pedacinho? Vamos. Dá pra cantar um pedacinho? Caiu o sapato dessa moça aqui. Hoje é você quem está sofrendo o amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero ouvir Você jogou fora Vem Ó, o João Bosco que me sabe também, ó Sabe tudo de raça negra aqui, ó É tarde demais Que pena Que pena Raça negra, Brasil Que pena Que pena Que pena Que pena De você Dá pra cantar essa, Lu? Dá, vamos Essa com vocês ficou tão boa Quanto com o Roberto Carlos Composição do Luiz Arão, hein Ratinho Luiz Arão Composição do Luiz Arão Meu companheiro Meu companheirinho Simba Vamos lá Clube do Ratinho Brasil E você demora mais um pouco Eu fico louco Esperando por você E digo Que não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é Criúme Criúme de você Criúme de você Criúme de você Se você Foi aquele Eu te sinto Lindo E alguém Olha Pra você Eu digo Que já não gosto dele Que você Não vê Que ele Está Ficando De Mude É Criúme Criúme de você Criúme de você Criúme de você Clube do Ratinho Ao vivo Criúme de você Criúme de você Criúme de você Oi, meu velho Ah, beleza essa música Jovem Guarda é muito bom Você diz que a Diana Realmente a Diana Bem depois da queda Da Cristina Jovem Guarda Mas Jovem Guarda Foi o grande O grande lance Da música popular Foi na Jovem Guarda Então por isso que a gente Homenagia sempre E você só gravou essa Do Jovem Guarda Não, eu fiz Nós fizemos dois discos Em um DVD E homenagem A Jovem Guarda O Criúme que mais Tem ciúme de você Fecha os olhos Do Renato Seu Buquer Olha, tem umas músicas Bonitas que você Que eu acho que Dá pra vocês regravarem Que são as músicas Dos vips Também Cantei, acho que ele cantou com a gente Fez parte do nosso DVD Da Jovem Guarda Coisinha estúpida É, de Eduardo Araújo Lembra da coisinha estúpida Que era Nós cantamos Fecha os olhos Fecha os olhos Do Renato Seu Buquer Gravaram essa Com Mas tá nesse DVD aqui não Não, tá no DVD Que é um É um projeto Nós temos um projeto Que a gente faz O Jovem Guarda 1 Saiu Saiu o Jovem Guarda 2 Esse dia eu tava Numa propriedade de mim Lá no interior E lá tem Parabólica Lá pega a televisão Pro Parabólico E tava uma propaganda Do Raça Negra Fantástica Porque as pessoas Colocavam quase 3 minutos De propaganda Só com o sucesso De você É sensacional É um box Que saiu Um box Que saiu Tá vendo aquilo? Tá vendo Então você que gosta Do Raça Negra Como eu Pode comprar o box Eles não vão ter lucro nenhum Mas Mas é legal Mas é legal Comprar pra ter em casa Né? É bom Muito bem E vocês continuam Fazendo o show Pelo Brasil afora Pelo Brasil todo Graças a Deus E ó Falar Avisar que Amanhã Estaremos em Porto Alegre Amanhã é quinta-feira É Porto Alegre no teatro Sexta-feira Estamos aqui em São Paulo No São Francisco Restaurante São Francisco Gostou Luiz Carlos? Traga o papuzezinho Dá pra tocar essa música? Desculpa por tudo Vista Vista Grande Vista Essa moça aqui Que limpa Qual é o nome dela? Você viu que ele tá aqui? Você viu que ele tá aqui? Eu não vi nada não Eu vi limpar Eu só sei que hoje vai vir outro Vai vir o quê? O que é isso aí? Você viu que ele tá aí? Eita Escuta Mota licença Deixa eu limpar aí Hoje eu tenho que deixar isso aqui Brilhando Por quê? Porque me falaram Me falaram Me disseram que Luiz Carlos De raça negra Vem aqui hoje Ô Pois não Luiz Carlos aí Ah, eu tô falando com esse moço Aliás, seu ratinho Eu não sou nem um pouco desentendida Agora ele Eu já pedi pra tirar Essa chulata daqui Ele não tira Eu preciso Um empadar Dá licença Pelo amor Cada pipi Ele é o Luiz Ele é o Luiz Carlos Do raça negra Raça negra Esse coitinho aqui E é Luiz Carlos De raça negra E é Luiz Carlos Ah, pelo amor de Deus Olha, isso aqui tá virando Uma panha E só quer me dizer Que esse moço Quase branquinho É Luiz Carlos De raça negra É, claro que é É, não é Eu tenho certeza Não é, seu ratinho Sabe por quê? Segura aqui, por favor Luiz Carlos De raça negra Seu ratinho Ele tem uma voz Estonteante Que deixa a gente Assim Eu tenho um jeito charmoso de cantar Ah, isso é bem Maltrata-te bem Estou com saudade E a sua beleza Me faz delirar Se ganha Não é Eu sou o Luscalo do raça negra O senhor é o Luscalo Morde aqui Morde não, rapaz Eu sou o Luscalo mesmo Do raça negra Estou, Luscalo Muito prazer Sou Ivete Sangalo Gente, é demais Dizer que sou aqui Meu filho Eu acompanho o Luscalo Desde que ele cantava Lá na vila Em Okuné No bar do coalhada Disse Aliás, que tu tá mais Pra coalhada Do que pra aquele chocolate gostoso Não é o Luscalo Não é, seu ratinho O senhor tá pegando essa mania agora, né, seu ratinho O senhor fica me tirando do sério Sai, fala pra mim Quando ele me tira do sério Eu fico se saca nervoso Ele não gosta Sai daqui Não sabe o que mais, seu ratinho O senhor não sabe o que mais Ele não é, não gosta Ele não é Não sabe o que mais Esse povo fica irritando a gente E fazendo que é sucesso Que tem todo sucesso no mundo Sucesso tenho eu, seu ratinho Por quê? Porque quando eu nasci Bigis fez uma música Especialmente pra mim Eu posso cantar? Pode cantar Pode sentar a banda Tá, vamos lá Se vira mais 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 Sai, se vira mais Não faz Sai fora Mas não é o Luscalo Não é o Luscalo Não é o Luscalo Olha aqui Eu vou dar dois conselhos pro senhor Diga Se o senhor quer ser mesmo o seu Luiz Carlos de raça negra, primeiro vá tomar sol, que tu tá muito carinho pra ser ele. Segundo, pro... Gente, vocês não tão vendo? Não é o homem. O que eu tenho que fazer pra provar que eu sou Luiz Carlos? Então, e segundamente, o senhor procura uma fonoaudióloga pra arrumar sua vincção, viu? Pode aqui, pode nada, dá licença, tenha tanta patinha.